Vou mostrar pra vocês... O que é que é isso? Viu só? Bebeu muito, viu só? Quer que eu goste isso aqui? Quer que eu goste de bicharia? Ui, ui! Levanta, ô curupira! Apa, porra! O que é isso? Festa rolando! Festa rolando? Eu chilei aqui do nada! Pode prender esse daqui, ó! Por quê? É o meliante que tá portando o salsichão a ele? Não, portando excesso de feiura! Putinha, para de rir! Vocês estão com autoridade... Desculpa! Alegre, tu tá recebendo currículo? Eu tenho um filho meu que tem muito jeito pra policial. Não sei qual, mãe! Você, ó! Vive correndo atrás de vagabundo? É verdade! Oi, minha senhora! Nós vamos precisar dar uma olhadinha nessa geladeira da senhora, hein? Então, olha, querido, se tá precisando, você pode olhar! Obrigado! Só não vai pegar minha água, porra, que tá soltando! Não pega a água dela, não! Aliás, o único crime que você vai achar aí é a garrafa vazia de água, porque o putão do Moreira, meu marido, olha, não faz nada, nem encheu uma garrafa de água. Eu encho sim! A porra do meu saco, puto velho! Gente, a polícia tá na casa! Queria agradecer e a compreensão de todo mundo, pedir desculpa pelo transtorno, pelas palavras que foi anunciada. Se virem algum vendedor de salsichão aí, não deixem de nos comunicar. Ai, 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 ai! Pensa o meu saco! Ai, mãe, ai, mãe, tá muito... Ai, porra! Porra! Ai, pavô, pavô! Ai, ai, gente, sabe o que eu fiz? Eu comi todos os salsichões que o Pablo tava vendendo aqui na festa! Salsichão é algo. Ih, rapaz, agora você vê. Eu sou o Pabllo. Não compro mais nesse fornecedor, não. Isso aí é cheio de salmonella, coisa ruim. Esteja preso. Roubo e venda de mercadoria roubada. Calma, meu irmão. Vou casar pra casa. Vamos lá no coração. Não, não, meu filho. Que isso? Que safado. Não faça que meus filhos são meus bem mais preciosos. Calma aí o cacete. O que é isso? Ele é forte. Isso é varão? Meus filhos são meus bem mais preciosos. Ai, cuidado, cuidado. Isso, beleza. Eu acredito que eu vivi pra ouvir que eu sou um bem precioso. Seu maior bem. Benzinho tá seu. Oi, amor, você tá apertada. Mãe vai ter que dar um jeito de completar o selo. Meu Deus do selo. Ai. Ai, meu Deus do selo. Pobre não é mal. Pobre não é mal. Pobre não é mal. Menina, o negócio é do selo. É um negócio de dor. Oi, filha. Mãe, também não é motivo para pânico. Meu Deus. Fica calma. Gente, cadê Vilso? Que tá aqui? Fala lá. Oi, gente. Eu não gosto de não perder a cara dos outros. Nós te batemos barra ali. Eita, cadê meu feijãozinho? Quer dizer, meu pedacinho de carne. Tum, tum. Meu baião de dois. Tum, tum, tum. Agora põe. Mostra o feijãozinho tropeiro. Fala isso. Que graça. Ô, Maria, vamos parar. Vamos sossegar, Cati, que o namorado é meu. Ah, é? Ah, porra! O susto é meu, cacete. Eu leio de nada, filipira. Eu tava com a saudade do seu e a gostosa. Para, eu também. Gente, casal é tudo igual mesmo, né? Não, no caso deles é bem diferente. A cara diferencia. Pois fique sabendo a senhora, dona Graça, que nós fez um perfil no Instagram. Não foi, Vicky? Foi. E as pessoas comentam que nós é uma inspiração pros relacionamentos. Inspiração pros pessoal se manter solteiros, né? Não acredito. Vocês fizeram o perfil do casal? Mas, gente, é de graça. Cada um pode ter o seu, sabia? Aí, o Michael não entende as coisas. Ô, Michael, e a ciumeira que dá? É? Querido, o que é o seguinte? A pessoa entra na minha página, que tu sabe que o povo é fogo. Tem que dar em cima, dar em cima mesmo. Aí ele clica na minha foto, aí ele vai dar direto pro direct. Aham. Direct pro hospital. Boa ideia, viu, British? Boa ideia. Boa ideia mesmo, querida. Se um já assusta, imagina dois, né? A gente não dá conta, viu? Olha aqui, Michael, você fica falando essas coisas, porque você não tem uma pessoa pra falar no seu ouvido, assim, umas frases tipo assim, eu te amo. E olha, quero ouvir, eu te amo, quero ouvir, eu te pago. É, eu também. Ô, amor, sabe o que eu tava pensando? Tive outra ideia. A gente podia fazer uma tatuagem junta. Tu tatuava a minha cara, eu tatuava a tua cara. Deus me livre, guarde. Cê sabe o que que eu faço tatuagem? Não vai pro céu, não, né, British? Ah. Que? Que? Mas não tem essa preocupação, não, filho. Porque você já não vai mesmo, nem ela. Que chegou lá em cima, aí eu falo, desce lá embaixo. Nossa, eu adorei. Meu, hein. Eles sigam maltratando a gente, né? Aliás, se não parar, Carpath Faria, eu vou tatuar meu 38 no lombo de vocês. Sabe o que é isso? Violência gratuita. Violência gratuita? Paga por ela. Eu posso ser viol... Tô brincando. Eu sou contra violência doméstica. Ai, a mãe fica gritando até me perdendo as contas de novo. Vamos lá. Noventa e senso e noventa e oito. Noventa e nove. Ô, Maicon, tu é muito engraçado. Obrigada. Aqui, tu tá contando o quê? Os nomes que tu pegou no final de semana? Bem que podia ser, né? Olha que eu peguei. Mas não, eu tô contando o dinheirinho aqui que eu vou lá hoje comprar um leite condensado. Vou fazer a alegria do pobre. Pra fazer um brigadeiro. Opa! Você podia comprar aquele leite condensado, aquele que passa no comercial toda hora. Sim, sim. Aquele que... Eu amo. Não! Ai! Não quero! Eu não quero! Por quê? Ai, eu não quero estilete! Estilete? Estilete? Estilete, ela quer dizer. Estilete, o perfume daquela marca. Olha aqui. Eu não quero estilete aqui dentro dessa casa. Não! Não vai entrar. Estilete condensado não vai entrar. Eu concordo com mamãe. Quer dizer que esse leite é muito caro. Não, não é porque é isso. É porque ele não tem selos. Ele não dá selos. Eu quero o leite condensado que dá selos. É aquele da marca do mercado. Não. E a gente tem que valorizar o que é nosso. Não, 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 não. Não, mãe, esse leite é muito ruim. Engraçado. Você também é muito ruim e um monte de pessoal usa. Ai, como você é desumana, mulher. Como você ousa falar assim com seu próprio filho, mãe? Poxa, logo eu que fui o enviado. Não, isso ele foi mesmo. Olha aqui. Eu senti que ela vai... Tá bom. O filho arrumou de você. Não, enviado tu foi. Olha, e quando o Michael veio pequeno e note, que ele foi pedir uma papinha, foi quando eu descobri. Ele falou... Agora uma papa. Uma papa de batata. Batata. Quando eu vi, eu falei... Ih, enviado. Eu gostei, mãe. Era meu sonho ter uma filha gay. Você realizou o sonho pra mim. Que bom, que bom. Felicidades. Agora, com licença, eu vou lá no mercadinho. Tchau, família. Vai, viado. Tchau, tchau, tchau. Ai, vamos te pisando eu mesmo, tá? Tá, vai. Vou com um pé e não volto no outro. É liga nessa aí o tecido. Ô, amor. Ah, você tava pensando assim uma sugestão. Tu não acha que a gente assim devíamos ir para o meu quarto, porque a gente ficou um pouquinho mais a sós? Será? Às vezes eu fico assim, ó. Paradinha, só esperando tu chegar. Quando tu menos esperar, tu já tava lá dentro. Eita, você não fala o trem desse, não. Ô, Brice, já pensou nós tá lá dentro do quarto. De repente, chegou uma pessoa e abre a porta e pega nós no pulo. Nossa, quem vai dar um pulo vai ser a pessoa, né? Ah, por favor, ô... Ô, amor, não esqueça, né? Eu acho que depois a gente fazemos um negocinho. Então, beleza, tá combinado. Tá combinado de fazer um negocinho escondida de mim? Ô, mãe, qual o problema? Ô, mãe, olha só, eu tenho a minha individualidade. Carro de quê? Tu fica me contando as coisas que tu faz do sexo com Moreira? Claro, eu não faço sexo com Moreira. E não quero, tá? Safadeza aqui, porque na minha época não tinha safadeza. Ah, tá, não tinha, né, mãe? Tu teve 14 filhos, eu imagino se tivesse. Safadeza era o nome da camisinha. E não tinha. Então, por favor. Dele, Brice. Vou começar com sua mãe aqui. Cuidado, hein? Eu quero começar contigo, que eu tô preocupada. Eu falei, não, eu posso até emprestar o meu quarto pra eles. Eu tô com uma king size ali com lençol gelado. É, que eu fico um pouco chateado que você maltrata demais a Brice, né, dona Graça? Não. Maltrata? Não. Eu trato meus filhos como se fosse rei. Por isso, pessoal na comunidade fala, ih, olha ela aí com o rei na barriga. Então, eu não quero mais ouvir isso. Eu tô passando por um momento da minha vida. A minha geladeira tá igual a igreja no carnaval. Não tem ninguém. Mentira, é sério que a geladeira da senhora tá vazia? Por isso que você tá com essa carinha assim, né, Brice? É, eu tô com fome. Eu quero que Deus cheguei na minha voz, eu tô mentindo. O que que a senhora quer? Pede, pede que seu genro aqui vai arrumar pra senhora. Você tem um lobo-guará? Ih, não tem. Mais fácil encontrar o lobo-guará aqui nessa sala do que dentro do meu bolso. Então, fala pra merda. Sai daqui. Não, quem não quer o lobo-guará? Você não tem nem dinheiro pra ajudar? A forra da sua... Não. Ô, mãe. Não, não, não. Pera, amor de Deus. Vai, vai. Você não vai vir da minha cara, não. Eu vou ou não vou? Você fica. Quer dizer que eu moro aqui, eu tenho o direito também de decidir quem é que fica aqui dentro dessa casa, gente. Quem paga as contas sou eu, putinha. Vai ficar defendendo o homem agora, aí põe o homem na tua cama. Vai querer que ele fala... Ah, não. Não é que você não vai ficar rindo de mim, não. Eu vou completar esse amo. Ou eu não me chamo Maria da Graça Xuxa Meneghel. Oi. Oi, Sarah. Falou de fogo. Olha quem chega aí, a tocha. Vocês não sabem o que eu ganhei, hein? Ah, tu não vai falar que ganhou um filho. Pelo amor de Deus, eu me bastei. Pensei que a chubaquira fosse ser uma ficada, veio uma facada. A sorte que agora eu coloquei ela na creche, ela tá fazendo formas geométricas e triângulos. Ai, mãe, pelo amor de Deus, para de reclamar. Ganhei um presente carésimo de um boy que eu tô ficando. Ah, ficando? É, tô ficando. Deu match. Ah, é match, 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 match. Match, match, todos os dias, né? Deixa eu ver esse presente. Dá licença. Pega com carinho, hein? Meu Deus... Gente, que linda! Olha! Que bonitinho! Tem um cos baixo. Nossa! Olha, ficaria linda em mim. Não. É da marca que eu trabalho. É? Olha! Aqui, ó. Jeans feito à mão. Por favor, me empresta essa calça, Sarah. Só uma vez. É? Cara, se eu colocar uma calça dessa, eu vou parecer a Jerry Beach esfirando na passareira. Amor, é só uma calça jeans, né? É uma lâmpada mágica, não. Ah, falou de lâmpada mágica, tu não entende, né? Falar do teu irmão, porque... Ah, vive se esfregando com gêmeos. É verdade. Querida, não é gêmeos. É gêmeo da lâmpada. Não, no caso, seu irmão é gêmeo, sim. Porque ele se esfrega no... No Ricardo Richardson. Aqui, os eletricistas. O quê? Filho daí de Lewis, daí de Lema? Aham. O irmão que dá coisa com o menino. Com o Ronivaldo? Com o Ronivaldo com o Ronivaldo. Ah, né? Aqui, ó. No banco de assunto completamente. Que eu não esqueci disso, não. Quero saber qual é o preço dessa calça. Ela é meio artesanal, né? Tem um trabalho artesanal. Aham. No mercado, ela tá mais ou menos... Papo de mil reais. Quê? Mil reais? Gente, mas mamãe não tem um médico. Calma. Mirzo! Oi, amor. Mirzo, vem cá me ajudar. Que que aconteceu? Pelo amor de Deus. Ei, Sara. Oi. Um, dois, três. Um, dois, três. Olha aí. Ei, pavor, pavor. Calma, calma. Nossa, assusta dois. Meu Deus. Olha aqui. Coitada. Agora que eu acordei do sonho. Porque eu tive um sonho... Eu não sei se é real. Claro. Mas eu tive um sonho que a calça era mil real, que eu desmaiava e isso tudo aconteceu. Não, não. Acabou de acontecer. Meu Deus do céu. Eu vou... Eu já... Olha... Como é que eles são cretinos? Essa fábrica que eu tô costurando, eu costuro 30 peças pra eles. 30. E eles nem pagam nem o valor de metade de uma. Gente, mas que absurdo, né? Eu vou atrás das leis trabalhistas. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou costurar umas 37 calças. Eu vou pegar as 7 calças que sobrar. E eu vou faturar em cima disso. Eu não vou dar mole pra eles. Não faço isso. É porque eu sou bom de cálculo. É, só se for cálculo renal, né, mãe? De vez em quando tem uma pedra aí. Olha o pedregulho que eu pari. Ai! Dona Graça, não fica assim não, viu, Blit? Você é uma pedra bruta. Mas eu vou lembrar você tanto que eu vou te lapidar e você vai virar um diamante. Vai acabar tua língua, né? Tem que virar diamante, essa torna. Eu vou conseguir. Eu vou fazer tudo numa fábrica. Vai ser passo a passo. Vai ser justinho por tintinho. Isso, mãe. Mãe, não fica contando suas histórias na frente do Wilson, não, amor. Você não é da família, não. Mas, agora que eu me lembrei. Fala que embora. Tá? Já me salgou? Não, não, não. Não, não, não. Ô, Wilson, vai pro banheiro. Quer teu lugar. Mãe? Mãe? Caraca, mãe. Caraca, mãe. Olha aqui. Olha aqui. Só um chuchinho que eu vou falar um negócio pra tu rirar antes. Se você for trazer Wilson aqui na hora de almoço, me traga com frango assado. Essa é a pior posição no mercado imobiliário, sabia? Só pensa nisso, né? O quê? Só pensa a sacanagem, né? Com quem que tu aprendeu isso? Com quem? Eu vou ali na Praia da Barra pegar um sol. Na Praia? Na Barra? Você vai voltar aqui pra Barra da Calça. Vai costurar todo mundo costurando comigo. Não, não vou não, mãe. Todo mundo! Não vou não. É isso que eu fico irritado quando me malcria. Todo mundo costurando comigo. Quem não costurar vai tomando uma agulhada no ânus. Vai costurar. Fica quieto sim. Tá? Porque minhas varizas já estão aqui, ó. Ó a variza aqui, ó. Mãe, o correto é varizê? É varizar do bonde da... Pesadão.